Vamos ficar aqui pra sempre. Carla perde a hora e fica nas mãos de luz. Você tava onde, John? O que você quer saber? Você tava namorando o Tomás no porão, não tava? A Leila trocou a fechadura e vocês fizeram uma copa, foi isso mesmo? Raul se abre com o irmão. Eu tô afim de sair do Elite Way. Você não tá falando sério, né Raul? Pior que eu tô. Nesta quinta, nove da noite, Rebelde. E dia cinco, quinze pras dez da noite, Talento não tem idade. Estreia, ídolos que...